Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Da sua obra vou cantar Meu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado por seu amor Eu mereci da vida De graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Aleluia Aleluia Eu fui reconciliado Pela cruz Pela cruz Me chamou Me chamou Cheio de mente Me atraiu E eu, sem palavras Me aproximo Quebrantado por seu amor Impressionante 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 É o seu amor Quebrantado por seu amor Me redimiu Me redimiu Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Pela cruz Me chamou Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu, sem palavras Me aproximo Quebrantado por seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Gentilmente Me atraiu Me atraiu E eu, sem palavras Me aproximo Quebrantado por seu amor 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 Aplausos Aplausos Aplausos